Olha isso. Isso aqui é um tubarão, rapaz. O que eu sinto falta mesmo é da gente, nesse momento, conseguir viabilizar projetos de roteiristas e diretores negros. Tenho visto muito poucos, né? Isso acho que ainda é uma questão. Eu entendo a revolta de não ter um representante negro num símbolo do cinema mundial, ou no Emmy, ou qualquer coisa que venha falar sobre a sociedade mundial. Porque nós somos todos plural. Por que não tem? Bem, eu estou aqui nos Awards Academy, ou seja, os Awards White People's Choice. Onde estão esses projetos, esses filmes, esses diretores? Porque eu acho que um cinema de maior qualidade é um cinema onde a câmera está na mão de mais gente.